Jesus 啊喔 啊喔 那娘爺的缘ena 光舟 那有狂狂 娘娘 啊 啊 多不说 我负贴 Amém. 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 E점 Grayna, Meda, Vasi Ó Cameон, Medi Freeboom, Mi Freebamoss Amin, Ana Odinari Amo Wanda u Odia Yewom Sarri vya preliminary Jugu Nikuma Amém. 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 Amor Amor A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Dizas meda-vasi, Dia-wa-ya-i-ti, Meda-vasi, Dizas meda-vasi, Dizas meda-vasi, 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 Dizas meda-vasi, Dizas meda-vasi, Dizas meda-vasi, Nia waya nunchioy Jesus, me da Wasi Jesus, me da Wasi Me da wasi Me da wasi Nia ya nunchioy Adia waya yi Adia waya yi Oprawa diya waya yio Yaza wasi o 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